Ah-ah-ah-ah, eh-eh-eh Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah Wonder Boy's protection Hoje eu quero agradecer ao Pai do céu Obrigado Por ter enviado um presente do céu O melhor da minha vida O que há muito pedi Eu agradeço Por teres permitido que os nossos caminhos cruzassem No meio de várias que existem no mundo Teu amor foi um tiro certeiro no meu peito Quando eu já não acreditava no amor Aí tu caíste do céu E mudaste o meu eu E a minha filha E a minha filha Um amor precioso Esse amor sincero Só em ti encontrei Meu Deus Louço Todos os dias me apaixono Feliz amor, amor precioso Es amor sincero Só em ti encontrei En ti encontrei Só em ti encontrei Em ti encontrei, só em ti encontrei Em ti encontrei Em ti encontrei Em ti encontrei O amor faltou O amor crescioso Enseuro sincero Só em ti encontrei Em ti eu encontrei O meu O meu presente do céu Já temo